Porque eles têm auxílio combustível, eles têm auxílio transporte, eles têm auxílio moradia, eles têm auxílio paletó, eles têm auxílio tudo. Não sei nem para que aqueles querem salário. E na verdade o salário de vocês, vocês ganham salário para tudo. E eles ganham salário para fazer nada, porque tudo é custeado pelo poder público. E a gente tem que dizer não a esse desmando da nossa nação. Nós temos que ser mais brasileiros, nós temos que ser patriota e aí pedimos uma salva de palmas pelo nosso Brasil. A gente quer falar que o campeão dele é só. Não, dos campeões dele. Não, dos campeões dele.